Esse som é envolvente, vai fazer você pirar Vai tocar na sua mente, no toque do celular Vai tocar no paredão, me fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não, você vai mexer Eu vou beijar só, por que a canta não se assuste Vai rolar a caixa, que eu dissolute Sem mente cheirada, nem eu marcar som Vai pro paredão, realmente o som Beijar só, por que a canta não se assuste Vai rolar a caixa, que eu dissolute Sem mente cheirada, nem eu marcar som Vai rolar a caixa, que eu dissolute E aí 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 E aí